Olá! Se você tem uma maritaca, uma maitaca e se pergunta eu posso dar alface pra maitaca? Faz bem ou faz mal dar alface pra maitaca? É isso que eu vou te ajudar hoje. Antes de mais nada, se tu te preocupa com a saúde da sua maritaca, não deixa de assinar o canal, porque eu dou muitas dicas pra pessoas como você, que gosta de maitaca, de maritaca, então vamos pro que interessa. A alface não contém nada nutricionalmente falando que faça bem pro seu pássaro, certo? Bem pelo contrário, o alface tem uma grande composição de água, mais de 95% é água, e isso causa uma grande ação diurética no seu pássaro, podendo causar diarreia. Então um conselho, evite dar alface. Não dê alface pro seu pássaro, porque só faz mal, não contribui em nada nutricionalmente que justifique dar pra ele esse alimento, certo? Outra questão, escreve pra mim lá embaixo, tu dá alface, tu sabia que não podia dar alface pra sua maritaca? E eu também te convido a assistir um vídeo que eu dou 10 alimentos proibidos, que fazem muito mal pro seu pássaro e você pode até matar ele, certo? Então não deixe de assistir, assina o canal, um grande abraço e até a próxima.